E mudo pra você Mas não foi assim Como eu pensei Você me deixou tão sozinho Sem teu amor, sem teu carinho Não consigo te esquecer E agora estou vivendo por você Bom dia, meus maravilhosos! Bom dia! Levanta aí, renova tua energia Porque é mais um dia então, ok? Gratidão! Olha aí! Dia lindo, menino! Essa paisagem ninguém tem! É só eu! É exclusivo, tá, gente? Piscinas naturais, naturalíssimas Jardim tudo ok! Estou podendo mesmo, viu? E essa rua cada vez melhor, viu, gente? Porque, ó Cada vizinho tem um Então, meus amores, vamos que vamos! Desejo o melhor pra gente, ó Aproveita aí teu dia, tá certo? Porque hoje o dia está só começando E vamos que vamos, gente! É isso aí! Parou! Porta! Minha, tu some, né? Eu estou procurando em casa Eu estou comendo na casa do sol Meu filho, eu já disse a você Eu sei que eu não como na casa dos outros Eu como na casa da minha filha Ah, é? E os outros que fiquem lá em casa, né? Eu também sou Você está na sua casa Eu queria um cafezinho Na sua casa não faz café Pelo menos Ô, mãe! Olha aí, olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Ela vem mais com short de fruta, né? Não é? Eu não gosto com esses short de fruta, não Nossa, mãe! Ah, eu... Olha aí É um short simples, normal Simples desse jeito! Nem eu uso assim! Ô, sim, porque tu não quer uma filha Não tem corpo pra isso Nossa, que besteira, Amina Para que eu sou não Nossa, isso é short ofobia Amina, não pode ir, não Eu não quero que você tenha roupa assim, não Por que? Eu sou o quê? Você é virgem E eu não quero que você penca a sua pureza Ah, vai! Ele vai deixar Vai, amiga, já botou a perna Já botou, ele deixou Ele já deixou o bichinho Tem que tapear um pouco Isso, Alisa Pronto Você sabe o que ele diz? Vai, amiga Ah, não, não! Olha, você é do seu bicho Tito, tá feliz Tá feliz Ux, por que, Amina? Tu vai ganhar um priminho Por quê? Eu imagino como você Família, eu tenho uma grande notícia pra dar pra vocês Eu tô grávida Ai, gente, que tudo Ai, que lindo Mamãe já ama, gente Maravilhoso, está rolando sorteio lá no feed da minha mana Joyce Então chega lá, participa, tá? Não perde, porque tá babado esse sorteio Então aproveita, tá? Segue todas as regrinhas e boa sorte Bora, pessoal, pra Oxemaria Ó, te esperando aqui Com montão de camisa de Pernambuco Coisas regionais Se embora Aqui a gente fica bem pertinho dos sete mares No centro de Itamandaré Vamos lá, gente Okay, vamos lá